Bom, internautas, estamos aqui com João Neto, manezinho de Floripa, empresário de sucesso, torcedor do Figueirense e que tem história no esporte, no skate e agora no futebol. E sem dúvida alguma, a paixão da vida dele, que é o Figueirense Futebol Clube, ele agora tem estado mais próximo e vai nos contar essa história e muitas outras aqui para o nosso site e demais redes sociais. Tudo bom, João? Passagem, inclusive, pelo pagode, né? É verdade, tudo bem. Como é que está, Polidoro? Tranquilo? Prazer enorme aí pelo convite. Vamos contar umas histórias boas aí. Pagode, skate e futebol. O teu lado esportivo começou pelo skate? Skate? Na verdade, futebol. Eu, antes de andar de skate, eu andei 13 anos de skate, eu tentei o futebol, mas vi que não tinha jeito para o negócio, daí parti para o skate. Futebol aonde? Lá no Barra Ipiranga. Inclusive, eu jogava contra o Marquinho lá, lá na escolinha Bom Futuro, lá no Barra Ipiranga do PC e do Aguinaldo, que jogou no Palmeiras, jogou no Figueirense. Aguinaldo Liz, nosso amigo? Isso mesmo. E depois daquilo ali, eu vi que não tinha jeito, daí parti para o skate. Posição, jogava de quê? Lateral direito. Não deu certo, cruzamento e no fundo nada? Nada certo. Muito ruim. E aí parti para o skate através de alguma influência, algum amigo? É, tinha uma turma no meu bairro ali que andava de skate, eu acabei começando a gostar bastante, andar, se dedicar e ver que tinha um pouquinho mais de jeito no negócio. E acabei abandonando o futebol e fui para o skate. Fiquei 12 anos andando de skate direto dos meus 13 aos meus 20 e poucos anos andando de skate. Criado em casa, com pai, mãe, irmãos, é isso? Isso mesmo. Eu tenho uma irmã, um ano e nove meses mais nova que eu, meu pai e minha mãe. Perguntei por que o teu pai é figueirense, né? A família toda, né? A maioria não, aliás, a maioria é figueirense. A gente tem uns havaianos lá infiltrados, mas a gente... é a minoria, a minoria. E foi ele que te levou para o campo, para o estádio, para gostar mais do clube? Ele, ele, ele e o meu padrinho também bastante. O nome dele? O Damásio e também o meu tio que faleceu, o Dodô, que me levou também no início. Era meu pai, meu tio e meu padrinho que me levavam bastante para o estádio. É no seio familiar que isso acontece, né? Quando o pai está um pouco desgarrado, o filho vai para o outro clube, né? É verdade. Aqui o meu já, o João Vitor está com três anos e eu já estou levando ele desde pequenininho. Não tem como mudar. A mãe dele é de Chapecó, então o chapecoense hoje está em evidência, mas não tem jeito. É figueirense. Inclusive tem foto tua no Instagram com o João Vitor, camisa do Figueira e tudo. Tem, não pode. Ele já acorda, eu boto um manto nele, porque ele não tem chance de mudar. E hoje estás mais próximo do clube. A gente faz essa passagem da tua infância, adolescência, agora na parte adulta, já empresário, de sucesso e ajudando o clube. Como que o Figueirense entrou na tua vida agora, recentemente? Na verdade eu tenho alguns amigos lá de infância que trabalham na parte administrativa e aos poucos, há uns três anos atrás, eu tive uma aproximação do Figueirense, mas como eu tenho alguns projetos de trabalho intensos e cansativos pela dedicação que eu tenho que ter por eles, eu acabei não tendo esse envolvimento que eu estou conseguindo ter agora. E também por outras motivações. O clube virou empresa, então eu acho que é um passo para o profissionalismo do clube, para a gente poder virar e dar uma guinada na situação atual dele. Então foi um dos motivos que me fez ficar mais próximo dele, mesmo estando bem complicado o meu tempo, mas eu estou me aproximando, estou ajudando, estou fazendo o que eu posso na medida do possível. Figueirense é uma SA. Tu achas que os clubes no Brasil deveriam partir para isso? Esse é o momento? Com certeza, né? A partir do momento que transforma o clube, transforma a empresa, quem está lá fazendo a gestão, quem está lá no nome, no CNPJ, é o responsável. Então se a dívida aumentar, a dívida vai ficar para a empresa. Hoje a maioria dos clubes brasileiros, o presidente vai lá, os dirigentes vão lá, independente do que faz, uma gestão boa ou ruim, deixaram dívidas lá, fica para o clube, não vai para quem fez a gestão. E a partir do momento que vira empresa, é o dono da empresa que vai ter que responder por aquela dívida. Então é extremamente necessário para o profissionalismo do futebol brasileiro. Claro. Bom, a Sala Dices, que é uma das empresas do teu grupo, ela é patrocinadora máster do Figueirense. Depois vem André Santos. Ou antes veio André Santos e depois o patrocínio? Na verdade foi um conjunto de coisas que a gente fez para poder ajudar o clube, né? A gente está organizando um conselho administrativo, a qual a gente juntou cinco empresários de Florianópolis, que são Furacão, que são Figueirense. A contratação do André, ela não foi nada imposta. A gente colocou na mesa pela amizade, pelo tempo que eu conheço o André, e ele tinha muita vontade de vir para o Figueirense, encerrar, e a gente percebeu que ele estava realmente com vontade de fazer isso aqui na cidade, a qual ele viveu muito tempo da vida dele, né? E ele começou e ele se destacou no mercado do futebol aqui no Figueirense. Então ele tinha muita vontade de voltar. Então a gente percebeu que ele estava com vontade e também fizemos, viabilizamos essa vinda dele. E a terceira situação é realmente a gente está patrocinando, está ajudando. A gente emprestou um dinheiro para o Figueirense para tentar ajudar nessa administração, que não é fácil, né? A gente tem uma dívida toda para trás para fazer a gestão e mais tocar o futebol da Série B, que a conta é muito apertada. Então a gente está fazendo uma série de ações para poder ajudar o clube. Inclusive trouxemos outros patrocinadores. A partir do próximo jogo a gente já tem mais um patrocinador na camisa, a qual a gente ajudou a trazer também. Então a ideia ali no Figueirense, tudo que a gente puder colaborar, ajudar, a gente vai fazer. Esse patrocinador é daqui de Floripa? Quem é? Não, esse patrocinador é de Minas Gerais, é uma franquia do Banco BMG chamada Help, a qual existe hoje 400 lojas no Brasil. São lojas do mercado financeiro e a gente, enfim, como a gente trabalha, nosso principal negócio é prestar serviço para os bancos, a gente viabilizou a vinda deles aí para ajudar o clube. O teu contato direto é com o Vernalha, com o presidente? Com certeza. Com o Vernalha, com toda a parte administrativa, enfim. Eu não me envolvo muito é na parte de futebol, né? Eu estou ali mais para realmente ajudar, administrar e fazer a gestão. A situação do André foi até uma situação isolada na parte de futebol. A gente está mais envolvido mesmo é ajudar, administrar. Como eu já fali algumas empresas no meu início, e a gestão com dificuldades e sem dinheiro é um pouco da nossa especialidade. Então, acho que a gente pode colaborar bastante com isso. Tem um amigo nosso em comum que brinca. Eu não sei como é que o João Neto ficou rico, porque no começo era bravo. É verdade. Eu passei por muitas dificuldades, né? Tive, como eu falei no início, eu morei com meus pais, sou de uma família de classe média baixa, nunca tive vida fácil e também nunca gostei de estudar. Então, tipo, eu tive bastante dificuldade em viver. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo. Fui a zebra, a zebra, deu zebra. E acabou que eu fui me dedicando e percebi que tinha algumas coisas que eu tinha habilidade e eu sempre fui um cara muito dedicado ao que eu fiz. E acabei acertando algumas coisas, errei bastante, né? Tive muitas dificuldades, mas conseguindo por um caminho que... bacana e também firme e forte hoje. Mas eu acho que tu és um cara iluminado, né? Porque tu tentou, perdeu, caiu, se levantou. Venceu, né? É verdade. Mas com 35, 33? 35. Carinha de 18, né? É verdade. A gente... Eu fali algumas empresas, né? E cada resultado negativo que eu tive na minha vida, na minha vida profissional, eu tentei, num próximo obstáculo, fazer diferente para poder cumprir meu objetivo. E foi isso que aconteceu. E eu percebo... E eu faço muita conciliação disso, não só a minha vida familiar, mas também ao futebol, né? A gente toma, 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 mas tem que se dedicar, tem que correr, tem que ir atrás, porque dá para chegar, é se dedicar. Se eu fosse desistir do meu primeiro obstáculo, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Então é correr, se dedicar e até voltando em Figueirense, a gente está numa situação que se a gente agora tem todo o segundo retorno para correr, vamos ter uma sequência de jogos boas aqui dentro de casa e a gente tem que fazer o nosso papel aqui. Tem que correr que a gente vai conseguir chegar. Temos que subir. Vamos subir, né? Não tenho dúvida. Em termos de consignados, a tua empresa é a segunda do Brasil. Tua maior rival é a Crefisa, que ela entra no Palmeiras hoje arrebentando, a mulher quer ser presidente, a empresária e tal. O teu sonho é ser presidente do Figueirense um dia? Na verdade, a Crefisa é a empresa que faz empréstimos para aquele perfil de cliente que a gente não atende mais. Ela trabalha com uma taxa um pouco maior que a nossa. Quando o cliente não tem mais margem para trabalhar com o empréstimo consignado, ele parte para a Crefisa. O meu maior rival, enfim, é outra empresa de São Paulo, também tão grande quanto a Crefisa. em termos de números de empréstimo é até maior. E a gente tem vontade, com certeza tem vontade. Não agora, não tem condições. Hoje a gente toca 12 projetos diferentes. Então, não tem condições de a gente botar a mão e fazer uma boa gestão. E também não é o momento, Vernalha, toda a equipe vem fazendo um ótimo trabalho. Lógico que a gente tem vontade por ser Figueirense, por amar o Figueirense, mas eu acredito que a gente vai, a gente está falando coisa de, se for acontecer, de cinco anos para frente para tocar esse projeto aí. Pessoal e de coração, de paixão. Com certeza, pessoal e de coração. Como eu falei, minha família é alvinegra. Eu nasci ali no Scarpelli e gosto muito, sempre torci e quero ver o nosso Figueirense na Série A, quero ver o nosso Figueirense fazer história. Dia 1º de setembro tem o nosso maior clássico, na Ressacada. Ouvi a possibilidade de ter a tua empresa no patrocínio duplo, pontual com o Figueirense, já tem, e com o Havaí Serena, no caso, pontual. Confere. Não, difícil, né? Até pensando pelo negócio, seria um belo negócio, mas hoje, se for para apostar minhas fichas, eu vou apostar minhas fichas no clube a qual eu torço e amo, né? Porque qualquer centavo que entre hoje no Figueirense ajuda em qualquer situação. Então, hoje o meu foco, o meu objetivo é ajudar exclusivamente o Figueirense. Não tenho nada contra o Havaí, adoro essa rivalidade, tem muitos amigos lá do outro lado, mas qualquer centavo hoje dentro do clube do Figueirense faz toda a diferença. Mas no clássico você vai estar? Com certeza, vamos estar lá, né? Firme e forte. Você esteve também na final em Chapecó, né? Tive, tive, fui. Na verdade, eu fui, levei meus pais, levei meu pai, meu padrinho, quem foi comigo também foi o Gui Siqueira, foi comigo, ele estava aqui e se recuperando, né? Também outra prata da casa e ele foi comigo lá. E eu tenho muitos amigos de Chapecó, né? Afinal, eu fui noivo de uma menina de Chapecó e eu tenho muitas amizades lá, acabei fazendo um churrasco lá na casa do meu ex-cunhado e a gente deu boas risadas lá e dando risada da Chapecoense, né? Ganhou o título, fez a volta olímpica lá, a gente filmou, tem até imagens lembrando. Agora, o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas que temos dois clubes grandes na cidade, temos, né? Isso é muito bom em termos de rivalidade. Temos, temos dois clubes grandes, né? Mas eu até falo, eu defendo uma tese a qual eu sou bastante criticado. Eu defendo a tese a qual a única forma de a gente ter realmente um time muito grande para pensar muito grande seria juntar os dois clubes. Porque hoje, na verdade, a gente fica no... sobe, mas não molha, né? Briga para subir, briga para cair, briga para ser campeão catarinense. Eu acho bacana essa rivalidade, esses títulos, acho muito bacana, mas eu apostaria minhas fichas... Quase perto do centenário de cada um? Se fosse João Neto, eu apostaria minhas fichas de juntar os dois e fazer um clube só. Qual seriam as cores, preto e branco? Pois é, isso aí a gente ia ter que brigar aí para... Porque se pensar friamente, né? O que move é um clube e a torcida. Hoje a gente tem uma torcida mediana, porque o nosso time é mediano. Não adianta a gente querer achar que o nosso time é... Os nossos times da capital são grandes. São medianos. E essa tese é uma tese que eu defendo, mas sou bastante criticado. Muita gente, pô, tá ficando louco, João, é isso, é aquilo. Mas eu acho uma... de repente... A gente não vai ver isso ainda, mas pode acontecer lá na frente. Qual seria o nome, Floripa Futebol Clube? Isso aí vai ser legal, vai ser legal. Desterro, enfim, vamos inventar alguma coisa se acontecer. Não vai vingar. Não vai vingar, não vai vingar. Se tiver um pessoal forte aí querendo me ajudar nessa tese, eu compro a briga. Olha, em última instância, monta um time para ti. É difícil, não tem mais torcida aqui, né? Montar um terceiro, não dá. Não tem jeito. Essa aí, para mim, já nasceu morta essa ideia. É verdade. Eu sou contra, mas tudo bem. Se é um sonho teu. Durante quatro anos e meio, eu tive o programa Show de Bola da Rádio Guarujá. Foi no Playball, a Escolinha do Flamengo. Lá hoje está o Fernandes, com a equipe dele toda lá, a Escolinha do Fernandes. E o João Neto, toda segunda, eu levava bandas de pagode. Apoiado pelo Rodrigo Gordo, pelo Jim Batistuzzi. E o João Neto era agenciador. Como é o nome que se dá? Eu era empresário de banda de pagode. Empresário de banda de pagode. Quais é que você assessorava lá? O Atreviso Sambaí. Era bacana, era bacana. Eu fui algumas vezes lá, pelo convite de nossa amiga Polidoro. Muito legal. Era futebolzinho e resenha lá e o pagodão. Muito legal. Parabéns aí. Sim, durante quatro anos e meio, todos os contratos da Rádio Renovados. Os patrocinadores adoravam. E foi um momento marcante. Hoje não tem mais, infelizmente. Mas tudo que é bom também passa. É isso aí. Tudo nessa vida é passageiro. A gente tem que aproveitar a cada minuto, com intensidade, da melhor forma possível. Tens algum tipo de presença em clubes europeus? Tens algum amigo que te leva para você ver como é a administração dos outros clubes? Tens algum contato nesse campo? Polidoro, eu tenho bastante amigos meus, jogadores, que jogaram em vários clubes europeus. Eles me comentam bastante, conheci alguns dirigentes também de outros clubes. Mas eu não tive um movimento pleno no futebol para ver todas as entrelinhas, para me aprender realmente. Eu percebo cada dia que eu passo no futebol que, além de ser uma empresa, a gente mexe com uma paixão. Então, existem muitas coisas que são pela paixão. E, realmente, se um dia a gente for cair de cabeça em administrar o clube, em virar, de repente, presidente, enfim, gestor, eu acho que merece uma atenção nesse sentido. Mas hoje eu não tenho, não fiz nenhum curso, enfim, eu acho que vale uma atenção muito especial para te poder fazer uma gestão de um clube. Até porque não é o teu foco direto agora, ser dirigente. Com certeza, como eu te falei no início, eu tenho 12 projetos diferentes hoje, no mercado financeiro, que é o mercado que eu iniciei, que é o meu core business, né? E eu estou muito focado nele, tem muita coisa boa. O que eu peço aí para o nosso torcedor aí, torcer pelos projetos, que se a coisa andar, eu daqui uns 5, 7 anos estiver mais tranquilo, eu vou ajudar muito mais o Figueirense, com certeza. Então, eu ia te pedir essa mensagem ao torcedor alvinegro, de otimismo, de futuro. O que você tem para dizer para a torcida? Assim, queria primeiro chamar o torcedor para o campo, né? Eu estou acompanhando os jogos, estou vendo que a torcida, eu escuto muita reclamação, muita reclamação, e o papel que a torcida tem que fazer, que é estar no estádio, a gente vem fazendo pouco. A gente está tentando, de todas as formas, manter o Figueirense em grande nível, apesar das dificuldades financeiras, que não é fácil, mas para a gente poder fazer esse negócio funcionar, e a gente subir, e até de repente ser campeão, a gente precisa do torcedor no campo, a gente precisa daquele berro a mais, daquela torcida puxando os jogadores, e os jogadores sentem muito essa, não só os jogadores, nós também, que estamos fazendo a gestão do clube, a gente sente essa distância, e a gente precisa aproximar isso agora na nossa reta final. Conte conosco, conte com a nossa dedicação, conte com a gente tentando fazer o melhor para o clube, a gente não vive só de acerto na vida, mas a gente está tentando acertar mais do que errar ali dentro do clube, e com certeza, vocês, conosco, e os jogadores em campo juntos, a gente vai conseguir, o nosso objetivo que é subir para a Série A. É isso aí, um pouco mais de João Neto, hoje a bola da vez aqui no Figueirense Futebol Clube. Valeu João, bom te ver. Obrigado pelo convite aí, abraço.